Vocês conhecem a Gertrudes? Essa daqui é a famosa Gertrudes, do meu amigo Diogo. Esse carro me levou a fazer uma alteração no Gol 50 anos que eu nem imaginava que eu pudesse fazer. Quando eu fui na NVS, esse carro nem... eu conheço ela por nome, por apelido também, mas quando eu vi um quadro de Opala que tava montado na NVS, falei, meu, isso é uma coisa de showroom, né? Isso é uma coisa pra pendurar na parede, tipo Ademar Cabral, sabe? Não, era a suspensão de um carro e esse carro era a Gertrudes. Coitado, já jogaram. Vão estragar a pátina dela, vão estragar a pintura semifosca que tem nela. Mas a Gertrudes veio pra gente fazer um trabalho de funilaria em toda a dianteira, tá aqui porque o Gil tá terminando o Fusca pra pegar a Gertrudes pra fazer. Mas vocês vão acompanhar o que a gente vai fazer nessa caravan e como ela vai ficar, o carinho, o trabalho que o Diogo, que eu dou no carro, tá tendo em fazer esse carro. Meu, vocês não acreditam. O cara, dez, esforçado pra caramba, tem dois empregos pra montar o sonho dele, que é a Gertrudes. E tudo que é de bom e do melhor ele tá fazendo. A gente não vai fazer uma restauração, tá? É um trabalho que a gente vai fazer na dianteira. Esse carro já levou batida, tem dianteira bem podre, a gente vai trocar a frente toda dela, mas o aspecto dela externo ainda vai continuar feião. Vai ser um projeto inacabado, vai ser um hatch, um hatch rod, como a gente chama, mas depois, mais pra frente, ele vai fazer uma restauração completa. Carro velho, o Gil não perdoa. Sai cortando tudo. Aqui ele, a gente fixou o quadro, é um quadro de teste lá do Neves, pra gente poder fixar as longarinas no lugar. Então ele fixou o quadro pra poder soldar as travessas dianteiras de radiador, as duas longarinas. E daí ele já começou a cortar toda a caixa de roda lá direita, que vai substituir tudo. Vou ser pra vocês do buracão que tinha lá na Soalho. Então vai cortar isso aqui tudo e, meu, falou em cortar, o Gil já joga no chão na hora. Aqui como ficou o trabalho de solda... Aqui como ficou o trabalho de solda da Longarina, toda ponteada aqui na caixa de roda. Essa caixa de roda lá do esquerdo não vai ser substituída. Somente esse reforço aqui. Mas a caixa de roda lá direito, meu, não tinha jeito. Foi tudo pro chão. Agora sim, tem um bom espaço pra ventilação, hein? Tá frio, né? Dá pra colocar até um frigobar aqui agora, hein, Gil? Ou um ar condicionado daqueles de parede. Agora sim tem espaço pra ventilação, ó. Dá um ligo. Tchau, tchau, tchau. E aí Tá aí a Gertrudes com a funilaria praticamente finalizada. A gente só vai ter um trabalhinho a mais porque essa porta direita, a estrutura dela tá completamente... A folha dela tá completamente solta da estrutura. E a estrutura da porta tá bem podre. Então a gente vai fazer a troca da porta lá direito. Mais no que se diz a respeito ali do alinhamento da frente. Tudo finalizado na Gertrudes. Bora agora desmontar tudo isso de novo. Começar a tratar esses pontos aí porque a oxidação começa bem rápido. E poder pintar. Esse carro vai levar uma pintura somente na parte interna do cofre. Como eu disse pra vocês, o cliente quer fazer... Vai tá fazendo esse carro em etapas. Pra ele poder montar mecânica, tudo. Ele teve que fazer a substituição das longarinas, que foi o serviço que a gente fez agora. Mas toda a parte externa do carro vai ficar pra uma próxima etapa. Agora ele vai montar mecânica junto com o quadro que o KNVS fez. Junto com o serviço que nós fizemos aí nas longarinas pra poder voltar a utilizar o carro. E mais pra frente, se Deus quiser, ele vai poder dar continuidade em todo esse projeto. Fazendo a Gertrudes ficar zero de novo. Agora, bora desmontar ele todo. E partir pra parte de preparação de pintura. A etapa da funilaria da Gertrudes terminou. Então o carro veio aqui pra preparação de pintura. Onde nós estamos protegendo. Fazendo aquela proteção com o wash primer pra evitar corrosão futura. Então, a gente foi aplicado o wash primer. Já foi maciado em vários pontos que precisava ser maciado. Depois aplica o wash primer novamente por cima. Por que? Aonde a gente faz o lixamento da massa. Você tá tirando o wash primer da lata, por exemplo. Aqui tem massa e aqui tem lata. Na hora que você tá lixando essa massa, você acaba removendo o wash primer daqui. Então você depois de lixar da massa, aplica uma outra demão de wash primer. Pra ficar tudo protegido. Ainda tem que levantar esse carro bem alto pra fazer legal toda a parte de baixo. E a gente vai começar agora toda a etapa de preparação. Esse carro a gente só vai fazer a pintura da parte interna. Caixa de roda, cofre do motor, longarina, assoalho. A parte externa não vai ser executada pintura ainda. Aqui nós fizemos até a substituição da porta. Porque a outra eu mostrei pra vocês que a parte tava bem solta. A parte interna da parte externa. A parte externa do carro, ele ficou de fazer em uma outra oportunidade. Agora o que ele quer é ter estrutura pra poder colocar esse carro com a mecânica no chão. E ter um visual bonito já dentro do cofre. Então, dessa vez, é só a parte interna do carro. A parte externa a gente vai manter essa pátina que tá. Vai ter que aplicar um primerzinho em alguns lugares que a gente fez o alinhamento. No pé dos paralamas também, ó. Onde a gente teve que fazer funilaria no paralama. Vai com o primer embora. Mas a parte interna já vai tá toda ok. Acompanha aí a preparação de pintura da famosa Gertrudes. Gertrudes toda no primer. Parte interna de cofre. As caixas de roda. E agora a gente tá começando a fazer um trabalho de remoção aqui no assoalho. Dei uma maciada pra ficar um negócio bonito. Olha a cor que é o assoalho da caravan. É a mesma coisa por baixo, tá? Esse carro não tem bate pedra lá embaixo. Ele tem um bate pedra aqui embaixo de longarina e caixa de roda. Mas lá embaixo do carro, ó. Olha como é que tá limpinho. Não tem bate pedra nenhuma. Então a gente vai lixar esse primer agora. Fazer todo o trabalho de calafetação das peças soldadas aqui. Pra evitar a entrada de água. Infiltração e por aí vai. E fazer colar novamente aqui os toroflex. No assoalho embaixo do banco. Assoalho do motorista. Do passageiro, motorista. E terão algumas etapas de pintura aqui nesse caso, né? Vamos lá. Levantamos a Gertrudes pro quinto andar. Agora a gente tá fazendo todo o lixamento do primer aqui na parte interna e externa. E depois a gente vai fazer toda a calafetação. Então a gente vai ter que pintar esse carro em algumas etapas. Por quê? Parte interna. Depois parte inferior do assoalho e longarinas. E depois parte de cofre e caixas de roda. Tá dando trabalho essa Gertrudes. Algumas etapas aí de pintura. Vai vir logo, logo pela frente. Aí vai vir logo. A e zinhação. Lave logo a Veila. Certo, moitarähänja aqui. Deixa a frente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de pintado tudo dentro do cofre, a gente já começou a montar. A ideia era só pintar por dentro do cofre. Por fora a gente jogou uma tinta só para tirar os reparos que a gente fez no primer, mas esse carro vai ser feito por fora numa outra ocasião. Acho que eu já até expliquei isso no vídeo, né? Acho que eu já até comentei isso no vídeo. A gente montou aqui a frente para levar embora. Daqui a pouco a gente vai receber o quadro de suspensão do Neves somente para poder levar o carro embora, porque o quadro de suspensão desse carro, mano, é tipo a fechadura do capô. Tem muito trabalho da NBS, tem muito trabalho da CSL. Nossa, o quadro de suspensão dessa caravança, vocês não botam a fé como é que tá. Vamos lá, galera. E como é que tá a Gertrudes? A nossa amiga que eu fiz a piadinha, que o editor acho que cortou no começo do vídeo. Mas onde está a Gertrudes? Deixa eu tirar esse plástico de cima dela. Porque na verdade ela tá finalizada aguardando o cliente trazer as rodas dianteiras para poder vir buscar. Porque esse carro veio sem a suspensão. Porque esse carro veio sem a suspensão dianteira, sem o quadro dianteiro. Exatamente porque, meu, ele já tava com as longarinas cortadas, ele já tava com muita coisa feita. Então ele veio sem a suspensão dianteira. O que que o cliente fez? Ele pegou um quadro de suspensão lá com o Neves emprestado de novo. Exatamente pra poder colocar as rodas, colocar o carro no chão e levar o carro embora com as quatro rodas no chão. Porque ele ia carregar o carro do jeito que veio, ele veio na lança, sabe quando o guincho tem a lança traseira? Ele veio com a lança com suporte pegando nas longarinas. Porém, meu, como é que vai colocar alguma coisa nessa pintura recém feita aqui, que não seja, que vai marcar? Então não, sem chance. Ele, ó, a gente orientou, falou, meu, não vai levar esse carro do mesmo jeito que veio na lança. Porque vai acabar com o serviço que a gente fez na frente do carro. Então tá aí a Gertrude, deixa eu abrir o capô de novo. A galera já viu, mas ó a diferença que ficou lá de fora. A gente fez aquele, aquela pintura somente pra, pra não ficar no primer, pra não parecer feio. Mas na hora que abre o capô desse carro, é a coisa mais linda que vai ficar isso aqui aqui dentro. Só o trabalho de pintura que a gente fez junto com o chromo da CSL já dá um destaque. E a promessa é que a mecânica que vai vir nele aqui vai chamar mais atenção ainda. A princípio, esse projeto vai parecer tipo um hot look, sabe? Um carro que é meio feião por fora. Mas quando você olha por dentro do carro, são outros 500. Então, coloca nos comentários aí quem curtiu o conteúdo da Gertrude. O caravanzona vai embora, chegando as rodas. Já vem as rodas com os pneus e o guincho junto, exatamente pra poder levar esse carro embora. Então, meu, se curtiu, coloca aí o joinha. Não economiza também no compartilhar, no comentário. Indica esse vídeo aí pra quem você conhece. Que aqui dentro da oficina a gente faz um pouco de tudo. Aqui não foi uma restauração. Entra aí como um custom garagem, vai. A criação é um projeto em desenvolvimento. Exatamente. Então, se inscreve aí no canal pra acompanhar tudo mais do que acontece aqui dentro da oficina. Dá uma olhada aqui na descrição pra não perder os descontos que os parceiros oferecem pra vocês. Seguidores, loja do mecânico, pneu store. E pro pessoal da oficina que quer trabalhar com a mesma linha de produtos que a Tonimec trabalha, ó. 100% os produtos da WEG. Entra lá na nossa plataforma online que é o tonimecstore.com.br. Exatamente porque, além da venda dos produtos e entrega em qualquer região do Brasil. Flete grátis pro estado de São Paulo. Que mais? Parcelamento em 10 vezes sem juros. A oficina que compra os produtos diretamente dentro do site da Tonimec. Com consumo mínimo de 5 mil reais por mês. Não precisa ser uma oficina grande. Vai ter um canal aberto de comunicação. Tendo uma consultoria da Tonimec em qualquer departamento que você precisar da tua oficina. Então entra lá, ó. Tonimecstore utilizando WEG Repintura Automotiva. Toda linha de produtos que a Tonimec utiliza. Vocês podem utilizar em qualquer lugar do Brasil. Spoilerzinho. Que eu falei do Branco Peral, ó. Entrou na cabine pra pintar as caixas de roda. Mas isso aqui é conteúdo pra outro vídeo. Grande abraço a todos. Até a próxima. Ô, Toninho, fecha ou não? Pera aí. Valeu. Então, Toninho já me tranca lá dentro. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Tchau.